O solteiro, awe, bai, xó Um, tá, pássó, lof, manhã, pássó, me tim, me bom pida cara, me tim, me bom pida tipo Um, tá, pássó, lof, um, pánha Bom, tem de bom que lof, tá, pássó, não prometo ele chão Cada weia, tem su tapadeira Malu-malu, botata a peca quei cu fói Sónan, bo'notchí Ósá, sónan, mita quere, é, e, 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 e... Tá aqui com o outro sombra, é, e, 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 e... É, e, 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 nó, tá tem bibo aqui que for de tente em parlamento, que eu vou mostrar a minha família aqui na Ribenhautzke. A minha mãe quer se conhecer uma obra de escopo, verão, mirando com tur, e diferente, parlamentar, e líder político, e a comportar minha família. A minha mãe vai lá com você. Ok, veja gente, veja gente. Vem aqui e agradeço por vocês. E agradeço por vocês. Vem vocês. Obrigado a vocês. Obrigado por se ajudar vocês. Obrigado por se ajudar vocês a estresar. Vocês sabem que os trabalhos são tão rápido, não importa? Antes de pensar em mas jours once, porque vocês não gostam de passar de pé a pé a pé, vocês precisam dessa boa noite, mais pouco a pouco. Diga um pouco, espero que vocês gostam. Vem aqui e um aplauso completo para a minha equipe. Amém um aplauso para o meu irmão Juny Joseph! Aplausos para Yoharvi Ricardo Chocoy Aplausos para Jean-Marc Barromeo Alias Yves Cooper Aplausos para Jimmy Doran Don Martina Aplausos para minha mamãe Que está incansável Aplausos para mim E por último Aplausos para nós 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 Aplausos para nós